Agora sim, oficialmente, começamos aqui a transmissão da aula de encerramento do Super Integra. O Super Integra foi um evento que aconteceu esta semana de 3 a 5 de julho e nós fizemos três masterclasses especialíssimas. O que é uma masterclass? Uma masterclass é uma aula mais profunda, é uma aula especial onde nós trabalhamos com três temáticas. No dia 3 nós trabalhamos com superação de ansiedade, depressão, procrastinação. No dia 4 nós trabalhamos com superação de bloqueios que impedem as pessoas prosperarem. E no dia 5, que foi ontem, nós trabalhamos com doenças psicossomáticas. Os amigos que estão chegando aqui, esta é uma aula viva, vai ficar gravada, mas Maria do Socorro, boa noite para você também, parabéns pelas palestras, parabéns você por assistir aqui junto com todos nós e por buscar o autoconhecimento. Nesta aula de encerramento de hoje, nós vamos responder as perguntas que vocês enviaram para o site e também nós vamos responder as perguntas que vocês enviarem ao vivo aqui pelo nosso chat. Estamos todos conectados aqui e depois nós vamos fazer um exercício de limpeza emocional. Então, principalmente para quem assistiu as três aulas, que teve uma série de testes lá, mapas emocionais, que vocês fizeram uma verdadeira alta análise aí. Eu fiquei muito feliz com alguns feedbacks que eu recebi, mas essa alta análise possivelmente mexeu com a história de vida de vocês. Vocês tiveram insights, vocês se lembraram de passagens da vida de vocês que possivelmente vocês gostariam de trabalhar. Então, para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos fazer um protocolo psicoenergético de limpeza emocional. Eu falei o tempo inteiro desses protocolos durante as três aulas, tá? E quem ficou curioso para saber como é, como é que funciona, nós vamos fazer aqui ao vivo. Está tudo preparadinho e é isso, tá? Uma última informação antes da gente começar. Cristina Rebello está mandando aqui. Boa noite, Cristina. Boa noite para todos os amigos. Uma última informação. A última live do Super Integra, a última Masterclass sobre doenças psicossomáticas, ainda está disponível. Isso porque as nossas aulas ficam abertas durante 48 horas, tá? Então, como essa aula foi aberta, liberada ontem, às 8h30, então até amanhã, às 8h30 da manhã, vocês vão poder assistir. Então, se você não assistiu o Super Integra, se você não acompanhou o Super Integra, terminando a live aqui, corre lá e se inscreve nesse site aqui, psicoenergetico.com.br barra superintegra, que você vai conseguir pegar a última live ainda, tá? Na descrição do vídeo aí, em todas as redes sociais, tem o link, tem esse link aqui, para vocês se conectarem. Muito bem! Vamos lá! Eu preparei aqui, algumas janelinhas para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, algumas perguntinhas, e deixa eu pegar aqui a nossa janela especial, e durante o evento, antes do evento, alguns amigos enviaram algumas perguntas durante o evento. Como a gente conversou, eu recebi mensagens através de e-mail também, eu separei aqui, algumas perguntas, para os amigos que acompanharam a live, o vídeo ao vivo, tá? E eu vou responder algumas delas agora, e se você assistiu o Super Integra ao vivo, durante esses três dias, e você teve alguma pergunta, sobre qualquer um dos três dias, sobre qualquer uma das aulas que você assistir, você pode enviar agora, usando o link de transmissão aí, usando a caixinha de comentários, tá? Como a gente está fazendo uma transmissão multi-canal, por alguma rede, eu estou vendo aqui, que tem 14 pessoas conectadas ao vivo, aqui agora, tá? Você, possivelmente, pode mandar uma mensagem, e o Restream não entregar, a gente já fez alguns testes, com essa tecnologia aqui, caso você não consiga, por uma rede, se você quiser, enviar realmente a mensagem, tente por uma outra rede, se você não conseguir, você pode enviar um e-mail, para mim, tá certo? Assim que você se inscreve, no Super Integra, você entra em um grupo WhatsApp, nesse grupo WhatsApp, nós também iremos abrir, para perguntas e respostas, nos próximos dias, então, se você não conseguir enviar para aqui, pode enviar para lá, mas, a priori, aparentemente, está tudo funcionando aqui, estou recebendo comentários aqui, mensagens do Facebook, Murilo Sobral, boa noite para você também, tá? Então, vamos seguindo. A pergunta que tem aqui, diretamente no site, superintegra.com.br, psicoenergético.br, barra superintegra, foi a da Cida Araújo, que ela perguntou, como ajudar um adolescente, de 13 anos, a ser menos ansiosa? Bom, Cida, os adolescentes, eles estão com os hormônios, a flor da pele, tá? Então, é normal o adolescente, qualquer adolescente, ele está um pouco mais acelerado, que a maioria das pessoas. A adolescência, a adolescência saudável, envolve isso, inseguranças, aquelas ansiedades, né? A primeira experiência, o primeiro namoro, o primeiro beijo, tudo isso é muito legal, tudo isso faz parte de uma adolescência, tá? Se a ansiedade é patológica, ou seja, se a ansiedade já está um pouco mais do que o normal, a ponto de comprometer o exercício laboral, né? Que para o adolescente, basicamente, ele está ali estudando, no dia a dia. se a ansiedade está impedindo ele de fazer esse tipo de atividade, é importante buscar, possivelmente, uma ajuda terapêutica, tá? Existem terapeutas especializados em trabalho com o adolescente. Trabalho com o adolescente é uma clínica um pouco diferenciada, não é, não é muito, ela é um pouco diferente da clínica adulta. Aqui nós vamos fazer uma intervenção clínica, um protocolo energético para limpeza emocional, que normalmente o adolescente, ele se sente meio, ele se sente meio, ele não entende muito bem, tá? Porque ele está começando ainda a identificar as suas emoções. Então, você pode buscar um terapeuta que trabalhe com o adolescente e você pode também, se esse terapeuta tiver, ele foi especialista em algum método, algum sistema terapeuta que trabalhe com energética, com bioenergética, os adolescentes adoram essa coisa de movimento. Então, bioenergética é uma terapia muito boa para colocar aquele estresse todo para fora e isso acaba reduzindo a ansiedade, tá? A ansiedade normal, então, atividade física é muito bom para adolescente, tá? E uma terapia mais profunda, caso realmente o seu filho ou a sua filha, eu não sei se é o caso, estiver precisando, você pode buscar realmente uma ajuda terapeuta. Eu trabalhei com adolescentes, tá? Algumas... Em algumas oportunidades que eu tive e é realmente uma clínica que é bem mais especializada, você precisa entrar com alternativas de tratamento que não é só o efetivo, não é só o que nós vamos fazer agora. Você tem que pensar em outras estratégias para você envolver realmente um adolescente dentro de um processo que promova uma ressignificação, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta a contento, mas você pode enviar mais perguntas depois lá para o grupo da gente. Conceição de Jesus, como evitar a procrastinação? Procrastinação, conceição, é você deixar para depois aquilo que você poderia fazer agora, o que normalmente você deve fazer agora. Na segunda aula do Superintegra, perdão, na primeira aula do Superintegra, do dia 3, nós falamos sobre as causas da procrastinação. Você deve ter feito essa aula e se você descobriu lá as causas da sua procrastinação, daqui a alguns minutos nós vamos fazer um exercício ao vivo, que aí você pode usar esse exercício para eliminar as causas da sua procrastinação, tá? Quando você faz um trabalho de superação, você não se preocupa com o efeito, você não se preocupa com o sintoma. O sintoma, ele desaparece assim que você libera a causa. Então, já já você vai aprender como é que trabalha com essa causa, como é que libera essa causa e eu espero que ajude você a aliviar os seus níveis de superação e de procrastinação. Zilda Vargas, como mudar o padrão mental depressivo? Zilda, nós também falamos sobre isso no primeiro dia de Superintegra, tá? O padrão mental depressivo, o humor depressivo, é algo que nós criamos um programa especializado para isso, que é o programa Jornada Herói, porque ele precisa de um cuidado tão, tão... de um cuidado maior, tá? porque o humor depressivo, ele tem uma vertente um pouco... que captura a pessoa, né? E arremessa a pessoa em cima de uma cama. E isso é muito perigoso, porque a depressão, ela cria a ilusão de que você nunca vai sair daquele estado. Então, o exercício que nós vamos fazer hoje, agora, daqui a alguns minutos, se você fez a primeira aula do Superintegra, você pode trazer à tona, tá? Trazer à tona o que você encontrou quando você fez o teste diagnóstico, né? Na primeira aula do Superintegra, nós fizemos um teste diagnóstico, e esse teste ajudou as pessoas a entenderem se elas têm... estão... as causas do processo depressivo, caso elas estejam, né? Em depressão, mas também, se você tem potencialmente emoções que no futuro pode gerar uma depressão, esse teste também ajuda a identificar. E a Mariana Machado também acabou de mandar uma... uma contribuição aqui. Alimentação com menos carboidratos e menos alimento industrializado ajuda a diminuir o estresse em adolescentes. E o estresse e a ansiedade também. Tá certo? Então, me desculpe, eu acabei... eu acabei... eu acabei me... me confundindo, porque chegaram várias mensagens ao mesmo tempo, tá? A Mariana mandou uma mensagem sobre carboidratos e alimentos industrializados que ajudam a reduzir os níveis de ansiedade e os níveis de depressão, tá? Eu já conversei com pessoas que só pelo fato de mudar a alimentação, principalmente deixar de comer alimentos de origem animal, tá? Ajuda bastante a você... a você melhorar o seu muro. E isso ajuda num processo terapêutico. mais mensagem chegando aqui. Não consegui assistir a primeira aula. Como posso assistir? E aonde? Edith Bertazzo. No final da aula, eu vou mostrar, no final dessa live, fica aqui que eu vou mostrar a vocês como é que vocês assistem as aulas que vocês perderam. Ok? Então, essa foi a segunda pergunta. Então, o padrão mental depressivo, Zilda, busque o que você descobriu lá no teste da primeira aula e traga para o exercício que nós vamos fazer, porque em alguns minutos nós vamos trabalhar com um exercício que libera essas causas, tá? Então, perguntas e respostas já vimos aqui. Vamos para a prática psiconegética. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta que vocês possam fazer nesse momento. Tá? E eu vou aqui já começar a incluir algumas instruções sobre esse programa psiconegético que nós vamos fazer. Eu sou Leonardo Costa para quem está chegando depois. Eu sou terapeuta psiconegético. Fizemos um evento nessa semana chamado Super Integra onde foram três masterclasses e nessas masterclasses nós fizemos diagnósticos para ajudar as pessoas a entenderem as causas de depressão, ansiedade, procrastinação, também dificuldade de prosperar e também doenças psicossomáticas. Então se você assistiu o Super Integra você possivelmente se lembrou de algo da sua história de vida. Alguma emoção negativa que você gostaria de liberar. Tá certo? Então eu vou pedir que vocês todos vocês nesse momento que estão aqui ao vivo em todas as redes Edith Bertazzo está mandando mensagem aqui para a gente. O YouTube não tem som. Edith pode buscar a nossa transmissão em todas as outras redes na Psicoenergético no Facebook no Twitter você vai encontrar essa transmissão ela está ao vivo agora para todas. Michele Tchekuti Michele a gente vai fazer agora uma técnica para diminuir a ansiedade. Só que na verdade essa técnica ela é geral para todo mundo porque era uma técnica de desapego do passado e é uma técnica de desapego do passado e desapego de qualquer sintoma também. Então se você estiver sentindo ansiedade você pode usar esse exercício que nós vamos fazer agora para reduzir a ansiedade. então resumindo quem participou do Superintegra e que já sabe já mexeu um pouco com a sua história de vida nós vamos fazer um exercício chamado Programa de Desapego do Passado o que é um Programa de Desapego do Passado? Ele é um protocolo psicoenergético onde nós vamos trabalhar com reprogramação mental é uma técnica de reprogramação mental na verdade que trabalha com programação psicoenergética o que é programação psicoenergética o que é um protocolo de programação psicoenergética é uma sequência de comandos que nós vamos dar para o nosso cérebro e para o nosso corpo também porque nós vamos trabalhar com emoções que estão congeladas no nosso corpo inteiro vocês viram isso lá no Super Integra e esses protocolos eles funcionam da seguinte forma vocês vão tocar em pontos no corpo pontos na cabeça pontos no corpo eu vou mostrar para vocês que pontos são esses quando a gente estiver fazendo o exercício e ao mesmo tempo nós vamos dar comandos ou seja nós vamos falar algumas frases então na prática eu vou tocar nesses pontos falar algumas frases e vocês vão repetir junto comigo combinado? podem mandar perguntas aqui tá? a Maria do Socorro está falando que no Youtube o áudio está normal então essa imagem que vocês estão vendo aqui são alguns pontos que a gente chama de linha temporal espinoidal que esses pontos passam meridianos de acupuntura passam pontos neurolinfáticos e vasculares passam pontos somatoviscerais passam pontos passam pontos de são só esses não não exatamente só esses é que é tanto ponto tem tanta técnica então recapitulando nós vamos trabalhar com uma série de pontos pontos de acupuntura pontos de release energético que são os pontos neurolinfáticos e neurovasculares vamos trabalhar com pontos somatoviscerais para alívio de estresse e alívio dessas emoções além disso nós vamos trabalhar com chaves da mente ou seja diluído nessas frases que nós iremos fazer nós vamos falar algumas palavras chaves e isso tudo vai ter a capacidade de permitir que vocês liberem as emoções então se você estava no superintegra escolha nesse momento uma emoção que você gostaria de liberar alguma coisa da sua vida um fato do passado algo que está te prendendo algo que está te incomodando se você não estava no superintegra escolha alguma coisa da sua vida que você gostaria de se libertar algo que você gostaria de perdoar algo que você gostaria de se despedir algo que está te atrapalhando alguma experiência com alguém alguma experiência que você passou tá esse é o momento da gente despedir dessas cargas energéticas emocionais que causam sintomas tá a gente viu que todos os sintomas que a gente tem no corpo e da mente vem de questões que estão em abertas emoções que ficaram abertas emoções que nós não tivemos condição de sentir adequadamente e isso acaba adoecendo o nosso corpo tá bem então tudo isso que nós vamos todos esses pontos combinados com esses comandos aqui eles vão ajudar a gente a liberar as emoções só antes da gente começar uma pequena informação vou pedir que vocês peguem um copo de água de 200 ml igual a esse aqui tá e deixa do lado deixa do seu lado antes de a gente fazer a prática porque a água ela 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 é a gente usa uma terminologia mais técnica ela aborta o que a gente chama de surto o que é um surto surto é uma reação emocional então durante o exercício tem pessoas que podem ter reações emocionais pessoas mais sensíveis então tem pessoas que podem ter vontade de chorar tem pessoas que podem ter vontade de dar uma gargalhada tem pessoa que não sente nada disso mas sente um calafrio tem pessoas que o corpo esquenta o corpo e a mente podem dar vários sinais de que o exercício está funcionando muitos desses sinais a gente aprendeu a entendê-los como doenças como patologias mas na verdade são sinais de que o exercício está funcionando e que no final você vai ter um alívio muito grande nas suas emoções um alívio considerável na sua em qualquer emoção que você esteja sentindo aí seja ele um bloqueio de prosperidade seja ele um estresse ansiedade tudo isso que a gente está trabalhando aqui nesses três dias Silvana Bianchi obrigado aqui pela sua mensagem tá Célia Leão também está falando que está tudo ok no Youtube eu vou só me concentrar colocar um áudio aqui no iTunes só para a gente respirar profundamente e respirando profundamente eu vou pedir que vocês comecem a respirar profundamente só para a gente oxigenar a rede neural tá a gente vai mexer com milhares de sinapses nervosas agora e isso gasta energia muito grande então isso precisa de oxigênio tá quanto mais oxigenado o cérebro tiver mais resultado você tem então enquanto eu ponho um vídeo aqui eu vou pedir que vocês respirem em quatro passos respiração quadrada inspira profundamente junto comigo contando até cinco dois três quatro cinco e segura segura a respiração conta de um até cinco isso tá ok solta agora a respiração contando de um até cinco ok prende a respiração agora isso conta de um até cinco vai inspirando profundamente e continua fazendo essa respiração quadrada se você tiver sentado deixa os dois pés no chão se você tiver numa cama ou em qualquer outra posição não deixe os pés cruzados ok então vou entrando aqui com o áudio aqui só pra gente se concentrando vai respirando profundamente tá com um áudio natural tá a gente tá a gente tá na transmissão ao vivo tem um som ambiente aqui é só pra gente entrar de alguma forma numa sintonia não ficar tão em silêncio então vai respirando profundamente 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 isso vai respirando profundamente isso respira profundamente isso bom se você já pensou no que você gostaria de liberar agora eu vou pedir que você toque nessa região aqui basta seguir o que eu tô fazendo e repetir o que eu tô falando só que todas as vezes que eu falar desse problema ou esse problema ou esse fato do passado você substitui pela sua questão por exemplo eu escolho me libertar desse fato do passado isso é a frase que eu vou falar quando você for fazer você fala da seguinte forma eu escolho me libertar dessa ansiedade eu escolho me libertar dessa depressão eu escolho me libertar dessa mágoa dessa angústia ok qualquer coisa que você queira liberar que você queira soltar certo então tocando aqui a linha a linha LTE temporal esfenoidal você vai tocando levemente não precisa bater com força basta tocar levemente aí você aí você repete libertar a minha mente dessa causa do passado ou dessa depressão dessa ansiedade como você quiser está me impedindo ser feliz que está me impedindo ter saúde e prosperar na vida continua respirando profundamente nós vamos fazer algumas sequências as chamadas rodadas de reprogramação da mente se em algum momento você sentir alguma 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 reação emocional muito forte basta você parar e tocar nesses pontos aqui ó dessa forma tá certo a qualquer momento se você tiver uma reação emocional e você quiser interromper o exercício você já já alcançou o resultado necessário para a transformação então pare faça isso daqui apenas e continue respirando em quatro passos ok terminada a instrução aqui vou repetir última vez aqui LTE eliminada minha mente essa causa do passado que está me impedindo ser feliz prosperar e ter saúde vai repetindo 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 isso se você precisar fazer o PTU com release e você quiser interromper totalmente o exercício basta você tomar um copo de água tá que ela vai aliviar e você vai se sentir melhor então nós vamos começar com uma rodada aqui no chamado ponto da mão tá então você toca dessa forma aqui deixa eu colocar aqui meus pontos esse é o ponto da mão aqui e na sequência a gente começa a gente entra para esses pontos aqui psicoenergéticos então repete junto comigo expirando profundamente vai respirando vai tocando aqui no ponto da mão e repete comigo apesar de carregar essa história do passado ou essa ansiedade ou essa depressão eu me amo e me aceito inteiro e completamente como sou fazer uma rodada com o ponto do FT tá apesar de me sentir acorrentado nesses vínculos do passado que estão me sufocando e me limitando eu me amo e me aceito inteiro e profundamente como sou esses vínculos do passado estão debilitando minha saúde física minha saúde emocional espiritual e social e está bloqueando as minhas capacidades vai respirando e está entravando as minhas habilidades hoje eu só quero honrar e aceitar tudo o que eu sinto sobre isso o que eu sinto Mais uma vez, bem devagar, inspira, segura, solta. Ok, nós vamos agora fazer uma segunda rodada, onde vamos tocar nesses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Basta vocês irem me seguindo, para vocês entenderem quais são os pontos e repetindo o que eu estou falando. Então, vamos lá. Esses vínculos com essa história do passado, toca aqui no cantinho da sobrancelha, ou direito, ou esquerdo, ou os dois, se você quiser. Esses vínculos estão limitando a minha vida. E eu estou lá. Abaixo do nariz. Eu estou entendendo tudo hoje. Abaixo da boca. Tem muito sofrimento. Agora, encontra aqui a clavícula, abaixo da clavícula. Toca e repete. Tem muito ressentimento e mágoa. Continua respirando. Ponto do mamilo direito. Abaixo do mamilo direito, na linha do diafragma. Toca aqui e repete. A hostilidade é muito grande. Próximo ponto. Quatro dedos abaixo da axila direita ou esquerda. Acha o ponto aqui. Achou o ponto. Tocou aqui. Repete. Mesmo tendo vivido essa história do passado. Agora, alto da cabeça. Toca dessa forma. Eu me amo e me aceito inteira e completamente como sou. E hoje eu escolho honrar e aceitar tudo isso. Ok. Inspira junto comigo. Nós estamos fazendo intervenção terapêutica. Tocando no solo sagrado das emoções. Então, nós vamos bem devagar. No tempo de cada um. Eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat. Qualquer dúvida, basta mandar uma mensagem. Ok. Inspira mais uma vez. Segura a respiração. Solta. Agora você vai tocar a sua testa dessa forma. A sua nuca dessa forma. Fechar os olhos. E tudo o que eu falar, você não vai repetir. Você vai apenas ouvir. Certo? Então, vamos lá. Um, dois, três. Você poderia ver como você se sente nesse momento. Você poderia ver... Quais foram as emoções que essas rodadas trouxeram à tona em você. Você poderia ver se tem alguma possibilidade de você aceitar essa emoção. Você poderia ver se existe algum nível de resistência nesse momento em você que está te impedindo aceitar essa emoção. Você poderia permitir essa presença da resistência a sentir emoções em você da melhor forma que você puder. E será que você poderia soltar e deixar sair essa resistência? E será que você poderia soltar e deixar sair essa resistência? Aceitar sentir o que você está sentindo agora? Quando que você poderia se permitir aceitar sentir o que você está sentindo agora? E seria possível, agora que você aceitou o que você está sentindo? Seria possível você soltar e você deixar o que você está sentindo sair? Você poderia ver se você pode ou não pode deixar o que você está sentindo sair? Você poderia ver se você tem condições ou não de se permitir, com amor, perdão e gratidão, soltar, deixar ir, deixar partir o que você está sentindo agora? Você gostaria de fazer isso? Você poderia fazer isso? Você poderia fazer isso? Quando você poderia fazer isso? Quando você poderia fazer isso? Quando é que você teria condições de soltar e de deixar tudo isso que você está sentindo sair? Pode abrir os olhos agora lentamente. 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 Vamos fazer a segunda rodada. Vocês estão bem? Como é que vocês estão se sentindo? Tudo ok? Vamos fazer a segunda rodada. Toca aqui no pontinho da mão. Repete comigo. Apesar de me sentir aprisionado a essa história do passado, ou essa depressão, ansiedade, o que você quiser. Eu honro e aceito tudo o que sinto sobre isso. E eu escolho me desprender de todos os laços que eu tenho com essa história do passado. Eu escolho me desprender de todos os laços que eu tenho com essa história do passado. Eu escolho soltar e deixar sair. E eu escolho dissolver todas as energias vinculadas a essa história do passado. Eu estou profundamente grato por dissolver essas energias que não me pertencem. Eu estou dissolvendo todos os sentimentos, cobranças e vínculos relacionados a essa história do passado. Ou essa depressão, ansiedade. Eu estou dissolvendo todas as culpas e ressentimentos. Todas as raivas, medos e invejas. Todas as raivas, medos e invejas. Todas as hostilidades, controle e dominância. Pra mim óleo. Em relação a essa história do passado. E eu me amo e me aceito Inteiro e profundamente do jeito que eu sou Respira fundo Isso, segura a respiração Solta Segura a respiração Inspira mais uma vez Isso Vai soltando lentamente Ok Vamos agora a segunda rodada dos nove pontos Vamos lá Um, dois, três Eu estou feliz por me libertar dessa história do passado Dessa ansiedade Depressão Eu estou soltando todas as energias indesejadas Na minha mente magnética Eu estou soltando toda a bagagem psíquica Que ele estiver conectado com essa história do passado E eu me amo e me aceito inteiro e profundamente como sou Eu estou orgulhoso por estar me desapegando E por estar soltando e deixando sair E por estar soltando e deixando sair Eu estou confiando que nada de mal vai me acontecer Eu estou confiando que nada de mal vai me acontecer O ponto do braço E eu estou cheio de entusiasmo Para continuar me desapegando E dissolvendo todos esses vínculos Com essa história do passado Topo da cabeça Eu mereço me libertar de todas essas energias É seguro para mim Soltar e deixar isso sair Eu estou disposto a me libertar De toda essa energia do passado Que está na minha mente magnética Respira fundo Continua respirando fundo E nos meus centros energéticos E nos meus centros energéticos Está respirando, tá? Eu estou limpando a energia dessa história do passado Dos meus músculos e órgãos E também do meu sistema nervoso E bioelétrico Toda essa energia do passado Que não pertence a mim Respira Isso Que pertence a outras pessoas Eu retorno tudo para elas Eu retorno tudo para elas Clamico E me amo e me aceito Inteiro e profundamente E profundamente como sou Amigo Eu vejo que eu não preciso carregar esse passado comigo Ou essa depressão Ou essa ansiedade Eu escolho ser livre Relaxado e equilibrado E isso beneficia a minha vida E isso beneficia a minha vida E estou dissolvendo também Toda forma de ligação e fixação com essa história do passado Tudo que não me pertence Eu me amo e me aceito Inteiro e profundamente como sou E eu estou enchendo E eu estou enchendo O meu campo magnético De luz curadora E eu estou deixando Essa luz me encher de amor Me encher de perdão e gratidão Eu estou repleto de paz, harmonia e equilíbrio E me amo e me aceito Inteiro e profundamente como sou Isso Respira profundamente agora Inspira Mantenha a respiração quadrada E toca lentamente Na sua testa e nuca Isso Feche os olhos E apenas ouve a abordagem Que eu vou fazer agora As perguntas E agora Você poderia ver como você se sente Você poderia ver quais foram as emoções que essas rodadas dispararam em você Você poderia ver se é possível aceitar essas emoções Você poderia ver se você pode ou não pode aceitar sentir essas emoções Você poderia ver se é possível ou não aceitar sentir essas emoções Você poderia ver se você tem alguma possibilidade de você olhar para o que você está sentindo Com amor, perdão e gratidão E dizer para o que você está sentindo Obrigado Obrigado Por tudo que você aprendeu Por ter carregado essas emoções até hoje Teria alguma possibilidade de você agradecer Teria alguma possibilidade de você agradecer Pelas experiências que essas emoções negativas trouxe para você Mas será que você poderia dizer para essas emoções negativas Que a partir de hoje Você vai deixá-la aqui nesse ponto da sua vida E você poderia agradecer pela oportunidade da experiência E com amor, perdão e gratidão Se despedir De todas essas emoções que você arrastou até esse momento da sua vida Você poderia dizer para essas emoções que você vai desistir de carregá-las com você E que você vai deixá-las E que você vai abrir um novo espaço na sua vida Com mais felicidade Com mais amor Com mais prosperidade Um espaço na sua vida Cheio de alegria de viver Cheio de entusiasmo Você poderia declarar para o mundo inteiro nesse momento A sua intenção De dar esse novo passo Rumo a uma vida mais próspera Rumo a uma vida cheia de saúde e vitalidade Quando é que você poderia declarar isso tudo? Quando é que você gostaria de abrir esse novo espaço na sua vida? Você poderia se encher de amor, perdão e gratidão E deixar essa luz curadora do amor, perdão e gratidão Preencher todo o teu ser E abrir um novo espaço para superar Tudo aquilo que você gostaria de superar Quando é que você gostaria de dar esse novo passo? De abrir esse novo espaço? Isso Continua respirando profundamente Isso Vai abrindo os olhos lentamente Isso Vamos fazer agora a última rodada rápida Aqui no ponto da mão Repete comigo Eu estou feliz Por me limpar e me libertar De todos os vínculos que eu não preciso com essa história do passado Ou com essa ansiedade, depressão E eu me amo e me aceito inteiro e profundamente como sou E estou cheio de amor e gratidão E estou cheio de amor e gratidão Por estar completamente livre Dessa história que eu não preciso mais carregar comigo Vai repetindo, tocando no ponto Eu estou limpando essas energias do meu campo magnético Da minha musculatura e dos meus órgãos Do meu sistema bioelétrico e dos meus centros energéticos Nada mal vai me acontecer se eu limpar tudo E você vai abrir um espaço maravilhoso e mágico Um espaço de superação E eu estou inteiro e profundamente grato Por me libertar de toda essa história E me amo e me aceito inteiro e profundamente como sou Ok E agora para a gente concluir Ah, vai respirando profundamente Isso Vamos aqui Eu estou feliz e livre De toda essa história do passado Estou muito animado Para ver o que vai acontecer na minha vida Depois dessa libertação Eu serei muito beneficiado Eu serei mais livre e mais presente E serei mais aberto para me permitir experiências maravilhosas na vida Vou repetir essa última frase E serei mais aberto para me permitir experiências maravilhosas na vida E eu me desprendo E eu me desprendo de todo o meu passado Ou ansiedade ou depressão Eu solto e deixo sair tudo o que me bloqueia E me ame e me aceito como sou Eu estou aberto para me permitir experiências maravilhosas na vida Eu reconheço que eu não preciso mais dessa história do passado Eu estou cheio de energia curadora para me limpar E para me libertar E para me libertar dessa história do passado Eu estou cheio de amor, de perdão e de gratidão Por estar inteiro e profundamente livre E me ame e me aceita inteiro e profundamente como sou Isso Respira profundamente Junto comigo Ok Segura a respiração Solta Agora nós vamos fazer a seguinte prática Você vai tocar nesse pontinho aqui Da tireoide Aqui nesse ponto Tanto faz o direito, esquerdo ou os dois Você toca desse jeito E na hora que você tocar Você vai visualizar na sua frente Uma imagem Bem grande De você Totalmente livre Disso que você acabou de se desapegar Ou da depressão Ou da ansiedade Tá? Se você quiser Feche os olhos Que facilita Então feche os olhos Vai tocar aqui Nesse pontinho Feche os olhos E você vai repetir Eu escolho ser a mudança Eu estou livre do passado Vai repetindo, tocando e visualizando Você completamente livre Da história do passado Eu sou a própria Libertação do passado Ou da ansiedade Ou da depressão Eu estou inteiro E completamente livre Dessa história do passado Eu sou a própria mudança Eu sou a própria mudança Eu sou a superação do passado Vai respirando profundamente Eu sou a superação do passado Eu sou a superação do passado Eu sou a revelação do presente Eu sou a saúde Eu sou a prosperidade Eu sou a própria alegria Eu sou a própria alegria De viver Ok Pode parar de bater Agora você vai vir aqui Do seu lado direito Do coração Aqui, bem em cima do coração Onde toca Você vai tocar com os dois dedos Assim, ó E repete comigo Eu sou grato Você vai repetindo várias vezes Eu sou grato por superar Aí você cria as frases Por superar Por superar a ansiedade Eu sou grato por superar a depressão Eu sou grato por superar O fracasso Eu sou grato pela prosperidade Eu sou grato pela abundância Eu sou grato pela riqueza Eu sou grato pela saúde plena Vai construindo quantas frases você quiser Eu sou a própria gratidão Vai deixando a gratidão Tomar cada célula do seu corpo Eu sou a própria gratidão Eu sou a própria gratidão Eu sou a própria gratidão Respira profundamente Segura Solta Pulmão vazio Inspira mais uma vez Segura Solta Agora Duas mãos aqui Última chave Do corpo Tá? De reprogramação Presta bastante atenção Você vai fechar as suas mãos Como se você estivesse fazendo um amém E aí Você vai dobrar Todos os seus dedos Tá? Todos os dedos Dobra E deixa só O dedo do anel Assim Um Alinhado com o outro Tá? E os outros todos Dobrados Um por dentro do outro Qualquer coisa Você dá uma pausa no vídeo E faz até aprender Tá? E aí O dedão O dedão O direito Em cima do esquerdo Ó Dedão Direito Em cima do esquerdo Chave mudra Aqui de reprogramação Ó Bota aqui em frente O seu peito Visualiza a sua superação Visualiza a sua mudança E repete Eu sou Eu sou a superação Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou a superação Eu estou cheio de amor e gratidão Porque eu sou a própria superação Eu sou, eu sou, eu sou Inspira mais uma vez Segura a respiração Solta Inspira mais uma vez Segura Solta Inspira mais uma vez Repete Eu sou a superação Eu sou, eu sou, eu sou a superação Eu sou a superação Só para a gente encerrar a última chave agora Faz uma pinça com os dois dedos Põe aqui ao redor Ó, e toca aqui o ponto da pineal Terceiro dia superintegra, ponto pineal Toca agora O ponto do occipital, ó E aí você vai visualizar mais uma vez E vai deixar todas as emoções positivas fluir E a gratidão Você já realizou tudo Tudo já está aqui agora Você poderia ser cheio de amor e gratidão Porque essa realidade que você criou Criou, visualizou, já está manifestada na sua vida Respira profundamente Respira profundamente Solta Solta Você poderia dar as boas-vindas a essa nova realidade Quando? Vai tirando lentamente a mão da testa A mão da nuca Muito, 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 muito obrigado Como é que vocês estão se sentindo? Vocês poderiam me contar? Poderiam me dar feedbacks aqui De como foi a experiência para vocês? A gente está aqui no chat ao vivo Continua respirando profundamente Voltando Enquanto vocês vão mandando mensagens aqui para o chat Eu vou encerrando aqui a nossa live Quero agradecer profundamente Cada um de vocês Por estar aqui junto comigo Quero dar os parabéns Por vocês terem participado Dessa transmissão junto comigo Parabéns por buscar o autoconhecimento Parabéns por buscar as respostas E as soluções que só vocês podem Buscar na vida de vocês Só vocês podem resolver Eu sou apenas um canal Que trouxe aqui mais uma técnica Mais um sistema Mas se vocês não pararem para fazer Nada vai acontecer Então, muito obrigado Por essa oportunidade De mais uma vez Conduzir Um treinamento mental De superação Isso é a coisa que me deixa mais feliz Na vida E também Ouvir os comentários de vocês Então Se você quiser deixar um comentário Sobre essa live Você pode deixar nas redes sociais Mas se for possível Depois Se você colocar um depoimento Aqui nesse site Eu vou ficar muito grato Porque isso vai ajudar A levar Esse recurso Para mais e mais pessoas A Michelle Está dizendo Que se sente bem Leva e tranquila Gratidão a você Michelle Muito obrigado E agora que você sabe De tudo isso E agora que você sabe Que existem Uma Existem métodos De você trabalhar Sua mente O que você vai fazer Não foi culpa sua Na maioria das vezes Trazer essas emoções Junto Até hoje Mas é culpa sua Se você se permitir Morrer dessa forma Se você se permitir Viver a sua vida Sem experimentar A liberdade A felicidade E tudo que nós fizemos aqui É cumulativo Ou seja Quanto mais vocês fizerem Quanto mais vocês Trabalharem Quanto mais vocês Libertarem o emocional De vocês Mais leves Vocês vão ficando E mais capazes De superar limites Difíceis Vocês vão Conseguir Ok? Bem O que eu vou mostrar Para vocês agora Enquanto vocês vão Mandando Depoimentos Edi Alisson Oliveira Muito obrigado Alisson Muito obrigado Você Alisson Por ter participado Aqui junto Com a gente A Bianca Está mandando Uma mensagem Emoção intensa Demais Edith Edith Bertazzo Gratidão Edith Bertazzo Aqui do Youtube Falando com a gente Do Youtube Muito obrigado O que eu vou mostrar Para vocês agora Quem estava no Superintegra E quem não estava No Superintegra Que está chegando Aqui agora Nos próximos dias Para as pessoas Que não assistiram Todas as aulas Tá? Nós vamos liberar Uma oportunidade Para que vocês possam Acessar as gravações Do Superintegra Ok? E junto com o Superintegra Vão ter mais Algumas Alguns bônus Alguns Além das gravações Nós estamos incluindo Incluindo mais Alguns recursos Para vocês Para que vocês Possam Seguir o processo De autossuperação Tá? Da melhor forma possível Então Hoje nós liberamos Lá no site Do Superintegra A oferta A possibilidade De você Acessar Já as gravações Né? Em HD Mais aqui Os bônus Que é um mini curso De reprogramação Psiconegética Igual a essa Que vocês fizeram aqui Mais uma palestra Especial Do Alexandre Volstanovic E Nós revelamos Também O valor Dessa oferta Só que a gente vai pedir Que vocês Não comprem Ainda A oportunidade O replay Das palestras Com todos Esses benefícios Não comprem ainda Nós cumprimos A nossa missão De entregar O conteúdo Totalmente gratuito E se assim Desejar Se assim você desejar Você já tá Tranquilo A gente já fez O que a gente Gostaria muito Que era de Impactar A sua vida Mas se você Desejar Ter esse material Com você Por mais tempo Durante um ano Junto com mais Esses bônus Na segunda-feira Nós vamos Revelar Enviar Uma oportunidade Única Para você Adquirir Todo esse benefício Por um valor Bem diferente Desse que tá Aqui na tela Para vocês Mas isso Só vai acontecer Para quem tiver Dentro do grupo Especial Do Super Integra O link Tá aqui Na descrição Do vídeo De todas As redes sociais Se você estiver Assistindo No Twitter Periscope Que não tem Na descrição Você pode Entrar no site Superintegra.com.br Que lá tem Uma opção Para você Acessar O grupo VIP Se você Tá chegando Hoje No Super Integra A última palestra Ainda tá disponível Tá Nesse mesmo site Aqui Você consegue Ir lá Se cadastrar E pegar O link Da palestra Eu sou Leonardo Costa Eu quero Agradecer A presença De cada um De vocês Aqui Gratidão Imensa Sônia Savino Gratidão Imensa A todos Vocês Que mandaram Mensagens Aqui Tô muito Satisfeito Pelos feedbacks Que eu tô recebendo Pela energia Positiva Que eu tô Recebendo É uma satisfação Muito grande Aqui Receber Aqui As mensagens De vocês O carinho De vocês Estou sentindo Profunda leveza E libertada De um grande Peso Muito obrigado Edith É uma satisfação Muito grande Ouvir esse tipo De retorno Tá certo? Então Nós estamos Aqui Trabalhando Com Todos esses Recursos Aqui Foi um resumo Do que nós Fizemos Na nossa Live Hoje É a nossa Live De despedida Obrigado Tô tão feliz Tô muito grato É o nosso Último encontro Obrigado Obrigado Foi bom Não foi? Foram três dias De mais de cinco Horas de aula Foi incrível Pra mim Foi maravilhoso Então Eu só posso dizer A cada um De vocês Obrigado 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 Eu vejo vocês Lá no grupo Especial Lá no grupo Especial Na segunda Feira Tá E Um grande abraço E aí Qualquer dúvida Que vocês tiverem Vocês podem ir enviando Pelos nossos canais De acesso Pelos nossos canais De comunicação Por e-mail Nos grupos WhatsApp Ok? Fiquem com Deus E tudo de bom E boa semana E bom domingo E bom domingo E bom domingo Obrigado.